Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem? É hoje, hein? Quero ver o resultado dessa gincana aí, ó. Tô torcendo pelas duas equipes, tá? Mas, antes disso, quero dar aí, ó, parabenizar a todos vocês, né, por todo esse empenho, né, por toda essa identificação aí nessa gincana aí durante a semana, tá? Independente de quem ganha essa gincana, todos são vitoriosos, tá? O que vale muito é o trabalho em equipe, né, esse espírito esportivo, tá? Por quê? Ah, mas eu queria ter ganhado, professor, mas se a gente for olhar isso pela parte profissional, tá? O trabalho em equipe dentro das empresas, ele é fundamental, tá? Então, quando um ganha, todos ganham. Então, quando a empresa está ganhando, todos os funcionários estão ganhando. Se a empresa perde, todos os funcionários perdem também, tá? Então, o trabalho em equipe, né, pra você atingir uma determinada meta, ele é fundamental, tá? Então, esse espírito de colaboração, essa participação. Ah, professor, mas teve um ou outro caso aí de gente que não ajudou muito, tá? Mas isso sempre vai ter, tá? Então, a energia, a qualidade de sobra dos demais supera aquelas que foram faltando, tá? Então, um vai ajudando o outro, entendeu? Hoje eu estou mais forte, eu ajudo você. Amanhã você está mais forte do que eu, você me ajuda, tá? Então, assim a gente vai avançando, beleza? Então, logo mais, a gente se encontra aí, ó, pra essa decisão. Muito bem, vamos falar hoje sobre média aritmética ponderada. Então, vamos falar de média aritmética ponderada. Vou comentar também, né, na apostila aqui, sobre média de dispersão, medida de dispersão e variante de desvio padrão. Não congelou a minha imagem, né, também não foi internet, né? O que eu lembrei aqui? Por que eu dei essa travada aqui, né? Lembrei do Pitágoras. Pitágoras da gincana. Sem comentário. Mas, eu sinto a necessidade de voltar a explicar isso pra vocês, essa diferença, né? Então, olha só, pra você que não lembra muito bem. Lá na gincana, caiu uma pergunta, né, que fala a primeira pergunta da gincana, veio falar sobre o Pi. Né? Então, Pi, uma letra grega que tem um valor constante de 3,14, 15, e vai embora, tá? O último supercomputador que tentou descobrir o valor do Pi, né, ou chegar num valor final pra ele, ele chegou a 8 quadrilhões de dígitos, depois da vírgula, ou seja, a gente não tem nem noção, né, de quantos números são isso, né? Então, e não terminou, tá? Então, Pi continua tendo o valor infinito, ok? Beleza, aí vem a pergunta, qual foi o matemático que utilizou, né, no seu sistema, não lembro certinho a pergunta, que chegou no valor do Pi, aí o pessoal, Pitágoras, pegadinha, né, que Pitágoras, nada, né? Foi Arquimedes, matemático Arquimedes, ok? Já vimos o Pi, usamos bastante ele, tá? Vocês vão voltar a usar ele também lá no nono ano. Então, muito usado em círculos, né, na circunferência e tal. Quando a gente tá trabalhando com raio, né, de âmbito, né, tudo mais, tô usando o valor do Pi ali. Às vezes eu uso 3,14, às vezes eu uso 3, né, depende muito do exercício, da situação. Beleza? Então guardem. Pi, Arquimedes, tá? E não Pitágoras. Professor, quem é esse Pitágoras? Quem que é esse cidadão, esse Pitágoras? Pitágoras, Pitágoras desenvolveu uma fórmula, que é essa aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vixe! Liga aí a legenda aí. Traduz. Professor, onde que eu vou usar essa fórmula? Eu vou usar aqui, ó. No triângulo retângulo. Tá? O triângulo retângulo, eu já sei que ele aqui tem um ângulo aqui de 90 graus. Beleza? Pra que serve essa fórmula? Essa fórmula serve pra você calcular a medida dos lados. Desse, desse e desse. Só isso? Só isso. Tá? E Pitágoras desenvolveu essa fórmula, tá? Professor, por que que você fala um negócio de catetos? O que que é isso? Hipotenusa? Catetos. Catetos são os lados. É o nome que foi dado. Catetos. Então, ó, esse lado e esse lado aqui, ó, onde eu formo um ângulo de 80 graus, nós chamamos de catetos. Tá? E essa diagonal aqui, ó, ela recebe o nome de hipotenusa. Olha lá, que é a distância daqui. Vamos colocar um ponto aqui, ó. A e B. Então, a distância de A e B, a distância, o que que eu tenho é a hipotenusa. Essa é a diagonal, é o lado maior, tá? Então, a fórmula de Pitágoras ajuda a gente a calcular isso aqui, ó. Nós vamos chegar nesse ponto aí ainda, tá? Pra fazer o cálculo. Eu não lembro agora se nós já passamos. Eu acho que a gente não lembra se a gente já passou por isso, tá? Se a gente já teve algum exemplo, alguma situação como essa. Tá ok? Então, ó, Pitágoras. O quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a forma dele serve pra gente calcular apenas os lados de um triângulo retângulo. Ponto. E o π de Arquimedes? Nós vamos usar quando nós estivermos trabalhando com círculos, circunferência, raio, diâmetro, né? Tudo mais. Beleza? Notou aí, né? Então, tá bom. Vamos ver na próxima o gincano que vai acontecer. Vai ficar alguma coisa parecida com isso aqui, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, vamos falar de média aritmética ponderada. Professor, o que é essa média aritmética ponderada? Olha, tem uma fórmula. Deixa eu ver se está enxergando aí. Mediante aritmética ponderada é igual ao valor, o valor em questão que está sendo trabalhado, vezes o valor do peso. Então, é um valor multiplicado pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos. Então, ó, na apostila, vou começar a ler aqui, hein? Peraí. Lê pra nós aí, ô Kawano. Ah, não está ao vivo, né? Ei! Estou viajando aqui. Então, aqui diz o seguinte, ó. Média aritmética ponderada. Na média aritmética simples, todos os valores têm o mesmo peso. Situação diferente da média aritmética ponderada. Em que? Para cada valor, se deve considerar o valor do seu peso. Ou seja, quantas vezes ele aparece no conjunto de dados. Na média aritmética ponderada, alguns itens têm peso maior que outros. Um professor pode aplicar o mesmo valor para as avaliações e trabalhos e também pesos diferenciados para os dois itens. Por considerar que provas são mais complexas, por exemplo, sendo A o valor de uma primeira avaliação, que tem peso P, P1, A2, o valor de uma segunda avaliação, que tem um peso diferente, né? P2. E assim sucessivamente. Para calcularmos a média ponderada, fazemos. Então, média aritmética ponderada é o valor da primeira avaliação vezes o peso que foi dado para aquela questão. Dividido pela soma dos pesos. Tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. Exemplo 1 mostrando muito bem isso. Uma maneira muito simples. Um professor estipulou que a avaliação teria peso 7 e o trabalho peso 3. Qual é a média de um aluno que tirou 8 numa prova e 6 no trabalho? Então, média aritmética ponderada. Então, você vai pegar o 8 que ele tirou na prova. Qual é o peso da avaliação? 7. Então, é 8 vezes 7 mais o valor que ele tirou no trabalho. 6 vezes o peso do trabalho, que é 3. Então, vai ficar 8 vezes 7 mais 6 vezes 3, dividido pela soma dos pesos. Um peso vale 7, o outro vale 3, soma os 2, 10. Então, vai ficar 56 mais 18, dividido por 10. 74 dividido por 10, que é igual a 7,4. Então, a média aritmética ponderada é de 7,4. Ponto. Acabou? Acabou. Legal. Vamos lá. Outra situação. Uma escola utiliza um sistema de avaliação bimestral e divide o ano em 4 bimestras. No final, a média anual do aluno é obtida pela média aritmética das notas desses 4 bimestras. Complete a tabela, informando a média anual dos alunos segundo as notas que obtiveram nos bimestras. Então, nós temos aqui, Lisandra, Ana Luís e o Fábio. No primeiro bimestras, as notas que eles tiraram... Nossa, teve uma oscilação aqui nas notas, né? Só o Fábio que se manteve aí mais ou menos instável, mas também muito abaixo do esperado. E lá no final, a média anual. Como que eu cheguei nessa média mesmo? Isso, somou as 4 notas do bimestras e dividiu por 4. Legal. Então, olha só. Resposta, né? Então, eu fiz a pergunta para vocês e dei a resposta que é a questão resolvida embaixo. Então, a média de Lisandra, ele somou todas as notas e dividiu pela quantidade. 4, né? Que foi 6,5. Então, da Ana Luísa a mesma coisa e do Fábio a mesma coisa. Legal. Aí, ele vem assim, ó. A média anual nessa escola deve ser maior ou igual a 6. Sendo assim, informe-se a algum aluno que precisará fazer recuperação e quem é ele. Né? Ixi, se a nota tem que ser maior ou igual a 6, igual a Ana Luísa, hein? Hum, tem um 5,8 aqui, né? Que é o Fábio aqui, né? Então, a resposta é o aluno Fábio, pois sua média foi de apenas 5,8. Na recuperação, a média é feita de maneira ponderada, sendo que a média anual tem um peso 7 e a nota da recuperação um peso 3. Novamente, para ser aprovado, um aluno deve ter média igual ou superior a 6. Sendo assim, verifique-se um aluno que obteve a média anual 5,6 e a nota de recuperação igual a 7,5 foi aprovada. Então, ele já deu os pesos, né? Na média dele, 5,6. Na recuperação, 7,5. Qual é o peso? 7 para uma e 3 para a outra. Faz a multiplicação, divide pela soma dos pesos, que nesse caso vai dar 10. Então, vai ficar 61,7 dividido por 10. Então, média final, 6,17. Se ele precisa de um valor 6, né? Maior ou igual a 6, então ele foi aprovado. Então, o aluno foi aprovado, pois ele conseguiu 6,17 de média. Legal? Tranquilo? Então, conseguindo enxergar aí, média ponderada? Legal. Em características importantes do norte, p é a baixa densidade demográfica. A relação entre a área territorial e o número de habitantes. Explique pela presença de grande porção da floresta amazônica. Trabalha em grupo. Confira na tabela as áreas de extensão territorial de cada estado, da região norte, e a respectiva população, número de habitantes. Depois, em uma folha à parte, responda as questões. Com base nos dados conhecidos, determine a média, moda, mediana, populacional da região norte. Ó! Exercício para vocês fazerem. Procurei praticar. Média, moda e mediana. Qual é a média aritmética representada em relação ao conjunto de dados? Apenas essa medida de tendência central pode ser utilizada para analisar os resultados da pesquisa? Muito bem. Então, tranquilo até aqui. Beleza? Bom, antes que eu continuar, deixa eu explicar o que eu coloquei aqui atrás. Eu tenho aqui, então, média ponderada. É um valor multiplicado pelo seu peso, dividido pela soma dos pesos. Então, aqui eu peguei, ó, apenas como um outro exemplo, os alunos Igor e a Sônia, na matéria de matemática. Na C1, o Igor tirou 6, a Sônia 9. Na atividade, o Igor tirou 5 e a Sônia 4. Tá? Então, eu quero calcular a média ponderada para esses dois alunos. Qual é o peso, professor? Para C1, tem um peso 8. Para atividade, peso 2. Tá? Então, o que você faz? Você pega a nota da C1, multiplica pelo peso dela, que é 8. Então, 6 vezes 8. Pega a nota da atividade e multiplica pelo peso dela, né? Que é 2. Então, vai ser 6 vezes 8, mais 5 vezes 2, que vai dar 48 mais 10, dividido pela soma dos pesos, né? Ó, soma dos pesos. Por isso que aqui, 8 mais 2, 10. Então, vai ficar 58 décimos, fazendo essa divisão, 5,8. Então, a média ponderada do Igor, 5,8. E da Sônia? 9 vezes 8, mais 4 vezes 2, dividido por 8 mais 2. Então, vai ficar 72 mais 8, dividido por 10, que vai dar 80, dividido por 10, que é igual a 8. Então, a média ponderada da Sônia é 8. Ok? Tranquilo? Legal. Então, vamos lá. Medidas de dispersão. Medidas de dispersão diz o seguinte, ó. Após determinar a tendência central, média aritmética, moda mediana, Próximo passo é saber o quanto os dados estão espalhados, dispersos, né? A medida da dispersão é determinada pelo cálculo da amplitude e da variância. Então, vamos ver como se calcula uma amplitude. Aí, de repente, pode falar assim, ó, parece que eu ia escutar essa palavra, amplitude. Então, é um negócio relacionado à amplitude térmica? Sim. Igual hoje, nesse horário, exatamente nesse horário. Fez um calor danado. Agora há pouco. Agora virou tempo, temperatura já caiu. Então, existe uma amplitude térmica aí, que é a diferença entre o máximo e o mínimo. Vamos lá. Vamos ver o que ele está falando aqui. Então, amplitude é a diferença entre o maior e o menor elemento do conjunto dos dados obtidos pela pesquisa. Assim, para encontrarmos a amplitude de uma lista de dados numéricos, basta subtrairmos o menor elemento do maior. Aqui estamos tomando como referência apenas variáveis quantitativas. Exemplo. Considere essa sequência numérica. Então, tem dois conjuntos, o A e o B. 60, 90, 70, 80, depois no B, 40, 70, 90, 100. Determine a média estimética dos dois conjuntos. Ué, média, moleza, né? Soma tudo, divide pela quantidade, para cada conjunto. Então, a média do conjunto A. 60 mais 70 mais 80, vai dar 300 dividido por 4, que é igual a 75. Essa é a média. E a média do conjunto B? 40 mais 70 mais 90 mais 100 dividido por 4. 300 dividido por 4, 75 de novo. Então, a média aritmética ficou igual para os dois conjuntos. E a amplitude deles? O que é a amplitude? É a subtração do menor pelo maior. Então, está lá. O maior menos o menor. Então, no conjunto A, qual é o maior valor? 90. E o menor? 60. Então, 90 menos 60, 30. E no conjunto B? É o maior valor, que é o 100 menos o 40, que vai dar quanto? 60. Observe que, embora a média aritmética seja 75 para os dois conjuntos, a amplitude tem resultados diferentes. Podemos afirmar que a variação do conjunto B foi maior que a variação do conjunto A. Tranquilo? Exemplo 2. Um exemplo prático de amplitude pode ser observado na medida da temperatura. Olha lá, que eu vou comentar com vocês. E uma localidade durante o dia. Considere os dados. Temperatura mínima, 22 graus. Temperatura máxima, 35 graus. Se calcularmos a média do dia, obteremos 22 mais 35 dividido por 2, que vai dar 28,5 graus. Então, essa foi a média da temperatura do dia. E a amplitude térmica? Já a chamada amplitude térmica será a diferença entre 35 e 22, que vai ser de 13 graus. Ou seja, de manhã para tarde, houve uma queda de 13 graus. Ou, pode ser o inverso, de manhã para o manhã, esse friozinho, de repente, bate aquele calorado danado. Então, só fazer esse caldo. Então, a média das temperaturas foi de 28,5 graus. Enquanto que a variação da temperatura foi de apenas 13 graus. Essas medidas estatísticas servem para auxiliar na interpretação dos dados em pesquisa. Aí tem um jogo rápido para vocês fazerem aqui. Determine a amplitude térmica da sua cidade no dia de amanhã. que está pedindo para você pegar a maior temperatura, a menor, pode tirar a média, e depois você verificar qual foi a amplitude térmica nesse dia. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vamos concluir, vai. Variância e desvio padrão. Dado o conjunto de dados, conjunto A, 2, 3, 9, 10. A variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central. Então, ó, distância de um valor em relação ao valor central. Quanto menor é a variância, mais próximos valores estão na média. Porém, quanto maior ela é, ou maior ela for, mais os valores estarão distantes da média. O cálculo da variância do conjunto de dados A é realizada da seguinte forma. Então, vamos calcular a média, soma todo o dividido por 4, pela quantidade. Então, a média vai ser 6. A variância vai ser o valor da média... Aliás, a variância vai ser o primeiro valor calculado aí, na soma desses valores aí, no caso do 2, menos a média entre parênteses elevado ao quadrado. Então, olha só, na média, quais foram os valores para calcular a média? 2, 3, 9 e 10. Disso aí, desses valores divididos por quantidade, você chegou na média 6. Beleza. Agora você pega cada valor desse aí de forma individual, Então, você vai fazer 6 menos 2, menos 2, 6, 2 menos 6, né, entre parênteses elevado ao quadrado. Mais, qual é o próximo? 3 menos 6, entre parênteses elevado ao quadrado. Mais, 9 menos 6, entre parênteses elevado ao quadrado. Mais, o último aí, que é o 10 menos 6 elevado ao quadrado. Beleza? Então, no nosso exemplo aqui, ficou menos 4 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 3 ao quadrado, 9 positivo. 3 ao quadrado, 9 e 4 ao quadrado, 16, dividido por 4. Então, ficou 50 quartos, que vai dar 12,5. Nesse exemplo, a variância é de 12,5. Assim, a variância é uma medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desconjunto está do valor central. Quando nos referimos a uma unidade de medida, ao elevarmos ao quadrado, as diferenças entre cada dado, né, e a média, a unidade de medida ficará ao quadrado. Logo, para continuarmos com a unidade de medida condizente, basta extrairmos a raiz quadrada da variância. Nesse resultado, dá-se o nome de desvio padrão. Então, nesse resultado aqui que nós tivemos da variância, o 12,5, para você achar o desvio padrão, você joga ele dentro de uma raiz quadrada, tá? Então, o desvio padrão de 12,5 vai ser aproximadamente 3,53 centímetros, que daqui. Isso significa que os valores estão dispersos em aproximadamente 3,5 unidades. Quanto maior esse resultado, mais dispersos estão os dados do conjunto. Acabou? Acabou. Agora é só a gente praticar, tá? Mas, próxima aula também, eu vou vir com mais exemplos, né? Eu vou colocar alguns exemplos aqui na lousa, para a gente falar um pouquinho mais sobre medida de dispersão, amplitude, variância e desvio padrão. Isso é muito baixo, tá? Beleza? Então, ó, até daqui a pouco. Boa sorte para todo mundo, tá? A gente se fala. Tchau, tchau.